E aí, graças a Deus, para os astrônomos inventaram uns programas que simulam o céu, tá? Tem vários que tem de graça para você baixar. Você pode baixar no seu tablet, Android, iPad, o que for, tá? E aí, aquele negócio, né? Tem pessoas criativas e duas delas estão aqui, né? Eles juntaram esse software que reproduz o céu. Com aquele videogame famoso que é o Kinect, que você joga pulando na frente. Por que não juntar as duas coisas, né? E operar um software astronômico por um mecanismo desse. Em vez de você ficar ali no mouse, passando as coisas, você opera de um jeito mais legal. Então, quem está aqui é o professor Germano. O professor Germano é do Museu de Astronomia da Amazônia, tá? Ele está com o assistente dele aqui, que vai operar o equipamento. Que vem lá de Curitiba. E aqui a ideia é mostrar o céu da Amazônia, tá? Então, nós não conseguimos ver o céu de São Paulo ontem, mas o da Amazônia nós vamos conseguir ver. Tá? Então, desde já agradeço que é o professor Germano, por ter vindo lá da Amazônia aqui, visitar a gente e participar aqui da Campus Party. Então, eu passo a palavra para ele. Obrigado, professor. Obrigado, hein? Muito obrigado. Boa tarde para vocês. Na verdade, o que vocês tentaram ver ontem foi o céu ocidental. E também nós podemos mostrar o céu ocidental da Amazônia. Mas, na verdade, o nosso objetivo é mostrar o céu indígena da Amazônia. As constelações que os índios da Amazônia utilizam para marcar o calendário deles. Ou seja, época de chuva, de subida de rio, de floração, de pesca, de caça. E tudo isso eles fazem pela leitura do céu. Então, tem duas partes, né? A primeira parte vai ser a nossa apresentação normal. E nós demoramos um pouquinho que nós estamos com o problema da compatibilidade do projetor com o nosso computador. Porque você sabe que o Kinect trabalha em uma resolução bem mais alta. E o projetor não é compatível com o Kinect. Mas a diferença, para quem conhece, é que ao invés de apertar no teclado, a principal é que você fica mexendo com os braços e as animações vão aparecendo. Tá bom? Então, ele vai dar um jeito, se consegue ainda. Mas, Rodrigo, poderia lançar o vídeo, faz favor? Nós vamos começar com o filme, então, para mostrar uma das comunidades com que a gente trabalha. E que fica de Manaus, tá? Então, nós vamos fazer observação do céu indígena com essa comunidade de Tupé. Então, aí nós chegando no planetário... Desculpe. Desculpe, eu mexi aqui. Você não quer mexer para mim, faz favor? Ah, não, mas aí não tem laser, né? Não mexe nesse cara aqui, tá? Tá, mas às vezes eu mexo. Tá. Então, temos aí a recepção da comunidade, né? Felizmente... Bom, tá bom, né? Nós chegando na aldeia... E eles fazem ritual. Nós somos bem recebidos. Porque atualmente os índios têm interesse que seja registrado o conhecimento deles. Tanto escrita como em vídeo, porque está se perdendo. E existem as escolas indígenas, que apesar do nome, utiliza mais o conhecimento ocidental e não utiliza nem um pouco do grande conhecimento que eles acumularam durante milhares de anos. Então, nós estamos vendo um ritual quando nós chegamos na aldeia, né? E depois do ritual que nós fomos fazer observações com ele. Inclusive, tinha uma chuva de meteoro. Eles explicaram os mitos do meteoro, as lendas e o que aquilo significa na cultura deles. Fora, mais observações e constelações indígenas, que é o objetivo nosso demonstrar aqui. Então, esse ritual tem uma particularidade que eles fizeram de propósito. É mais relacionado com o céu, com o que eles veem no céu e como aquilo regula a vida deles na terra. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, depois do ritual, eles fizeram uma comemoração com a equipe que foi lá para observar com ele. E aí, aí está todo mundo dançando junto, né? Mas aí já é comemoração, não é mais um ritual. Só para mostrar como eles recebem a gente com alegria nas aldeias que nós trabalhamos. Tem criança, tem velho, adulto, todo mundo na festa, né? Olha o lindinho. Olha o lindinho lá. Música Bom, agora Lança daí Então Agora nós vamos mostrar Como que é visto o céu da Amazônia Diferentemente daqui de São Paulo O que que muda Não só as constelações não Muitos conceitos que são válidos Aqui para o Trópico de Capricórnio Não vale para a linha do Equador Então A Amazônia é legal Todo mundo sabe Quando eu falo Amazônia São esses estados marcados em vermelho Aqui Mato Grosso, Cantins, Maranhão Aqui temos a linha do Equador Que divide A terra e o céu Hemisfério Norte, Hemisfério Sul E aqui está São Paulo Olha aqui, aqui que nós estamos E eu trabalho mais ou menos Nesta linha aqui Perto da linha do Equador Atualmente, trabalhei mais aqui no Sul mesmo Aí, o que que acontece A Amazônia é legal Aqui no Maranhão Até a longitude 40 É A partir de longitude 40 A Amazônia é legal Então Uma parte do Maranhão Não pertence E outra parte pertence Como que eu comecei Como que eu comecei meus estudos Os meus estudos Olha Nessa parte Você tem que pegar História Geografia Biologia É transdisciplinar Não adianta você só ser astrônomo Ou antropólogo Tem que saber Saber Consultar As pessoas das mais diversas áreas Tá Por exemplo História Eu sou astrônomo profissional E sou descendente de índio Guarani Do Sul Aqui ó Aí Eu peguei um livro De Claude de Beville Um missionário francês Que trabalhou Em São Luís do Maranhão Em 1612 Ele Não conhecia o céu Mas ele descrevia Como que os índios Olhavam o céu E regulavam a vida na terra E dava O nome das constelações Dos Tupinambás Que é da família Tupi Guarani Que nem os Guarani aqui É de São Paulo Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Bom Acontece que o Tupi E o Guarani São da mesma família linguística Tupi Guarani Do mesmo tronco Tupi Então as palavras São muito parecidas E eu comecei a ver Que certas palavras Eu conhecia Por exemplo Aema Aema Em Tupi É praticamente a mesma Do Guarani E o Debeville Descrevia no céu Uma constelação Da Ema E eu conhecia Essa constelação Da Ema E batia Pela descrição Do Debeville O que os Guarani Daqui do Sul Faziam E aí comecei a me interessar Cada vez mais E com os Guarani Aqui do Sul Eu recuperei Todas as constelações Que o Debeville Descrevia Olha Olha Só que os extintos Tupinambás Eram de mil Seiscentos e pouco Quando o Debeville Esteve lá E os Guarani Daqui Do ano Dois mil E pouco Quer dizer Mais de quatrocentos Anos depois E mais de dois mil Quilômetros de distância Eles conseguiam Guardar O céu Os mitos Sem terem contato Nenhum É muito bonito Isso daí Aí Eu comecei a me interessar E Os Tupi Guarani Foram os que ocuparam Toda a costa Do Brasil Aqui Toda a costa Seja da língua Tupi Da língua Guarani Toda a costa do Brasil Ocupado Por Tupi Guarani E por que que eu estou No Amazonas O que que eu faço lá Eu estudo Outros povos Outras famílias Que não são Tupi Guarani E que moram Principalmente aqui Na linha do Equador E perto É na fronteira Com a Colômbia E com a Venezuela Que são Os Tucano Os Deçana Os Baniua São um povo Culturalmente Diferente Então O que você Vou mostrar pra vocês Também que é interessante É como que etnias Podem ter visões Diferentes Etnias diferentes Inclusive Uma proposta minha É a seguinte Hoje em dia Verifica se Um povo É indígena E qual é o grupo dele Pela língua E pela genética Eu vou mostrar pra vocês Que vocês podem Classificar também Pela cultura Do céu Como que eles veem As constelações Pelos mitos E pelos rituais Tá É bem interessante isso Uma das coisas Por exemplo Todos os tupi-guarani Que eu estudei Eles olham A noite Quando anoitece As constelações Que estão nascendo Tá E o pessoal daqui Que eu não sou Um tupi-guarani Olham As constelações Que estão sepondo Pra fazer o calendário Aí eu fiquei Mas é muito melhor Ver que tá nascendo Porque ela vai subindo Nasce no lado E vai subindo Subindo Você olha a noite inteira As que estão sepondo Você começa a vê-las Quando estão desaparecendo Aí eu pensei Por que que esses povos Olham pra oeste Em vez de olhar pra leste Bom Então a primeira pergunta Que eu faço é a seguinte Por que que os tupi-guarani Que ocupavam a costa brasileira Olhavam pra oeste As constelações nascendo Por que? Porque no oeste Tinha o mar O mar Do Rio de Janeiro Às vezes Estou em Copacabana Você anda um pouquinho Na praia E olha pra lá E vê todas as constelações Com toda aquela poluição luminosa Nas suas costas Tá Aí eu perguntei Perguntei Não deduzi Esses povos todos Que estão aqui Na fronteira com a Colômbia E a Venezuela Possivelmente Eles vieram de lá Da Colômbia e da Venezuela Possivelmente não A maioria sim Do litoral Chegaram pelo litoral Só que se você olha Do litoral Da Venezuela E da Colômbia Você está olhando Pro oceano Pacífico Pacífico E o oceano Pacífico Fica pra onde? Pra oeste Então eles olhavam As constelações Desaparecendo Você pode saber Até da origem Daqueles povos E principalmente Da família Que eles são Coisas assim Que parecem evidentes Mas só depois De muito pensar E de pesquisar Então Olha Isso aqui é meio óbvio Pra nós As estações do ano Ainda mais Que mora em São Paulo São Paulo No trópico De Capricórnio O sol Passa uma vez Mais alto A pino Que é no verão Depois No intermediário Que é Outono Bem baixo Que é inverno Sobe um pouquinho A primavera E bem alto Que é verão De novo Mas aqui Na linha do Equador Quando que o sol Passa mais alto? Quando é primavera E outono Pra nós Então O dia mais quente Do ano Não é no verão É no outono E na primavera E dois dias Enquanto aqui Pra nós É bem Quando está no trópico Um dia só Pra quem fica Entre os trópicos Sempre dois dias Por ano O sol Passa pela cabeça Tá? E Aqui Pra quem mora Mais pro sul Rodrigo Pra quem mora Mais pro sul É Fica mais fácil O sol Nunca passa A pino Pra quem mora No sul Tá? Então O que que acontece? Precisamos então Ah Aqui manda o sol E aqui O que que manda Na linha do Equador? O período das Chuvas A floração A floração Os animais Os peixes Tudo Mais dependente Da chuva Do que da Temperatura Continuando Próximo Olha só O que eu disse O que eu disse Olha aqui São Paulo Verão Sol aqui Primavera E outono Inverno Primavera Verão Outono Inverno Tá? Passagem do sol Próximo É Sobre a linha do Equador Primavera Verão Outono Inverno E olha Quase sempre Na mesma altura Sendo a altura Maior Na primavera E no outono Isso muda tudo Continuando Ah Então As estrelas As estrelas É Na linha do Equador Elas sobem Linha reta No leste E descem Em linha reta No oeste E aqui em São Paulo É inclinado O movimento Das estrelas Vamos ver Como que é aqui Próximo Olha aqui A leste As estrelas Sobem Inclinada Para o norte Se você olhar Para o oeste Você vê que elas Descem Inclinada Para o norte Também Tanto que se você Estiver no polo Elas passam Em linha reta Em cima da sua cabeça Tá? Continuando Tá E o que nós fazemos? Então tem que ter Muito cuidado Quando se faz Esses estudos Por quê? Você tem que Tentar Porque é praticamente Impossível Ver o conhecimento De povos Diferentes Se abstraindo Um pouco Do teu conhecimento Ocidental Senão não funciona Vou só dar algumas Explicações Aqui Quer ver? Próximo Tá? Olha Nós Quando você quer ver o céu Você olha mais No zodíaco Os ocidentais Olha aqui então Touro Ares Peixe Aquário Capricórnio É por onde o sol Passa E por onde está a lua E os planetas Você encontra no zodíaco E tem o símbolo Dos dignos Dos signos Que cada um conhece O seu Acredita ou não Cada um conhece Então esse É o nosso referencial O caminho Imaginário do céu No sol Já os índios Os índios É o seguinte A via láctea É um caminho real Se você se afastar Cinco quilômetros De São Paulo Você vê uma mancha No céu É o cinturão Da nossa galáxia Você enxerga E é lá Que eles têm As constelações Principais Eu digo isso Porque muitos Pesquisadores Principalmente Estrangeiros Estudaram o céu Da Amazônia Com enfoque Ocidental Ele queria Que os índios Até forçava Que os índios Tivessem as constelações Dele no zodíaco Que nem a nossa E os índios não Eles têm as constelações Principais dele Aqui Na via láctea Então A próxima Tá Agora vamos Para o Kinect Então Agora o que nós Vamos mostrar Para vocês Algumas constelações Indígenas Tá Tanto Dos Tupi-Guarani Como dos Desana Dos tucanos Quer dizer Do noroeste Do Brasil Tá Tira Tira aquele HPI Tira esse daqui Rodrigo Você vai passando Vou explicando E aí peço outro Tira esse daqui Esse negócio Aquela sequência Nossa Aquela sequência Não dá tempo Vai ser o Kinect Vai ser Mudaram lá ou não Mudaram a resolução Lá ou não Não mudaram Não mudaram Então vamos começar Olha aqui o sul O que que nós fizemos Nós pegamos Estelarion Que é um software Livre Aberto E modificamos Estelarion De tal maneira Que nós Melhoramos A resolução Da via láctea E incrementamos As constelações Indígenas Quer dizer No lugarzinho Do sal Que ela se encontra O que que ela se encontra Obrigado. Aí. Olha, aqui nós temos a Cruzeiro do Sul. Tá? Cruzeiro do Sul. Os Tupi-Guarani viam a Cruzeiro do Sul como sendo a pegada de uma ema. A pata de uma ema impressa, tá? Mas o mais importante, se você deixar a Cruzeiro do Sul bem em pé, quando a Cruzeiro do Sul está em pé, aí tá bom, aí tá bom. Você pegando o braço maior da cruz, olha aqui, ó, o braço maior da cruz, o braço menor. Se você pegar e abaixar o braço maior da cruz, você dá bem pro Sul. Ponto Cardeal Sul. Assim que eles se orientavam. Então, aqui é o Sul. Dá pra levantar, Rodrigo? Só pra ele ver que é o Sul. Olha aqui, ó. O Sul. Se aqui é o Sul, lá é o Norte, aqui é o Leste, e aqui é o Oeste. A maneira mais fácil de achar os pontos cardeais direto pela Cruzeiro do Sul. Tem outras estrelas. Mas Cruzeiro do Sul em pé é o Sul. E na linha do Equador, lá que eles moram, mesmo se estiver inclinado, é só prolongar que vai dar no ponto cardeal Sul. e você tem os quatro pontos cardeais. E quando é Cruzeiro do Sul? Continuando. Bom, pros Guarani, é o seguinte. Quando anoitece, aqui em São Paulo, por exemplo, e o Cruzeiro do Sul estiver bem em pé, é o início do inverno. Início do inverno. Quando a Cruzeiro do Sul estiver aqui deitada, é início da primavera, quando escurece. Quando você não enxerga a Cruzeiro do Sul quando escurece, é início do verão. E quando a Cruzeiro do Sul aparece aqui deitada, é outono. Então, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno. Então, só pela Cruzeiro do Sul, você conhece, os índios conhecem, os quatro pontos cardeais e as quatro estações do ano. Genial. Só pela Cruzeiro. E conhece a hora da noite também. Olha só. Se a Cruzeiro do Sul der uma volta inteira, em quanto tempo? Em 24 horas. Se anda daqui até aqui, seria 12 horas. Então, se ela vai da posição de pé até a posição deitada numa noite, quantas horas passaram? Seis horas. Então, pelo deslocamento da Cruzeiro do Sul, você acha o intervalo de tempo que passou. Tá bom? Tá. Mas as outras etnias não viam uma... Cada etnia vê uma coisa diferente. Olha só. Eles olham a mesma coisa e veem conceitos diferentes. Isso que é bonito. A mesma região do céu tem significado diferente para eles. vamos ver para para os de sana, para os tucano. O que que a Cruzeiro do Sul representa? Olha o que é a Cruzeiro do Sul. Vamos lá, então. Próximo. Mesmo Cruzeiro do Sul. Então, representa também, olha aqui, representa uma garça. Representa uma garça para os de sana. Representa uma garça para os de sana. Olha aqui, olha aqui, o bico da garça. Magalhães, mais brilhante, rubídia, mimosa e pálida. O interessante que eu tenho que remarcar, não sou de arte, mas todos os povos, inclusive os antigos ocidentais, quando eles viam uma cruz no céu, eles geralmente representavam por uma ave voando. Isso é universal. Uma cruz no céu, em geral, é uma ave voando. Aqui, uma garça. Vocês vão ver outras cruzes representando a ave. E olha, a Via Láctea, dá para dar um zoom na Via Láctea, faz favor? Hein, Rodrigo? Aumentar a Via Láctea, faz favor. Aumentar a Via Láctea, a resolução da Via Láctea. É muito fraco. Olha aqui, a Via Láctea que eu falei. A Via Láctea passa em cheio na Cruzeiro do Sul. E agora, vamos ver o que os tucanos viam na Cruzeiro do Sul. Os tucanos viam na Cruzeiro do Sul um jabuti. Vamos ver aqui o jabuti, olha. Olha aí, olha. Eles imaginavam um jabuti. Dei um exemplo aí para vocês de quatro etnias, né? Porque queira ou não queira, de quatro, etnoastronomia. Queira ou não queira, ocidental é uma etnoastronomia. Porque é uma cultura que vê assim. Nós, por causa do cristianismo e tudo, vemos a cruz. os barani vêem a pata do maema, tá? Os dessana vêem uma garça. Os tucanos vêem um jabuti. No mesmo lugarzinho do céu. Tá? Então, a próxima. 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 Tá. Aí tem uma parte ocidental, né? O centauro, as constelações ocidental, o escorpião. Vamos ver o que nós temos aqui entre o centauro e o escorpião como constelação indígena. Tá? Então, vamos lá. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos os ocidentais e lançamos indígenas. Olha, o escorpião aqui, o cruzeiro do sul aqui, e vamos ver aqui o que que fica. Ficaria a Ema, no caso, né? A Ema. A Ema. Hã? O que? Não tá aparecendo a Ema? Não tá aparecendo. É a cor do... Tá, escuta. A cor do projetor não permite, mas olha aqui a pata, depois nós vamos passar, sem estar com esse desenho, talvez passe pra vocês. Mas aqui... Não, não, não deu. Não, não veio. Passa pra próxima. Pra próxima, vamos então. Olha a Ema aí. Agora deu, ó. Olha aqui. Cruzeiro do sul e o escorpião aqui, ó. A Ema. Tá? Então, é uma constelação da Ema. É uma constelação Tupi-Guarani. Tá? Entre o cruzeiro do sul e a... E o escorpião, nós vemos perfeitamente uma... Ema, que aparece exatamente no inverno. Essa constelação. Fica a noite inteira em cima do céu. E tem uma constelação de sana aqui, ó. Tá vendo aqui? No lugar de escorpião e de sagitário, no lugar de escorpião e de sagitário, nós temos uma cobra, a surucucu. Vocês podem perceber que o escorpião parece mesmo uma cobra. Então, eles veem a surucucu. uma cobra que tem muito lá na Amazônia. Tá? Tá aqui a surucucu. Olha aqui, ó. Entre escorpião, escorpião tá aqui, e sagitário, que tá aqui, ó. Eles veem a surucucu. Tá? Então, a próxima. A próxima, Rodrigo. Agora, aquilo que eu falei. Lá onde a gente vê... Essa constelação aqui é a cruz do norte, ó. A cruz do norte. Também é uma cruz, ó. E eles veem, é o colibri. Um colibri. Aqui é a constelação do colibri. Mas também, olha aqui, uma cruz, ó. Que fica no norte. Quando a cruzeira do sul... Olha como a natureza é sábia. Quando o cruzeiro do sul desaparece, a gente fica sem referencial. Mas do lado contrário, do lado norte, quando uma desaparece, a outra aparece pra nos dar orientação. A cruz do norte prolonga, dá bem o ponto cardeal norte. Tá? E é uma cruz. E assim como aquela primeira cruz representava, então, uma garça, essa cruz aqui representa um colibri. Como que é aqui? É a... Que constelação que é? Cisne, cisne. Ocidental. Ocidental. Essa daqui é a constelação do cisne. Olha só. Até os greco-romano, que na verdade eram os babilônios, quando eles viam uma cruz, eles representavam uma ave. Que nem eu falei pra vocês. Tá? A constelação do urubu, que é ocidental, e que fica do corvo, desculpe, que os índios chamam de urubu, que fica perto da cruzeira, ou mais fora da Via Láctea, também é uma cruz. Sempre que é uma cruz, eles associam com uma ave, voando. Dá mais um exemplo aqui, ó. Olha aqui o cisne. Olha aqui, ó. Acabei de falar. Esta é a constelação do cisne, do estelário. E aqui, onde os gregos-romanos vinham o cisne, nós estamos vendo os índios, né? Ah, a cruz do norte, e que representa, então, a constelação do colibri. É bem interessante isso daí. Que eu não sou de artes, né? Mas o artista deve saber que os indígenas, uma cruz, geralmente, eles usavam antes a cruz, pra depois desenhar uma ave voando. Tá? Continuando, então. Aqui, ó. Depois do colibri, ah, aqui é primavera, já. Depois do colibri, vem a constelação da Anta. A constelação da Anta fica em plena Via Láctea, que ela está aparecendo aqui. Todas elas ficam em plena Via Láctea, a constelação da Anta. Tá? Vai por Cassiopeia, essas coisas aí, né? Aqui onde está a constelação da Anta, as constelações ocidentais que ficam aqui são a Cassiopeia, tem umas três constelações, são todas constelações grandes. E outra coisa que eu esqueci de falar, para os índios, geralmente, a estrela mais brilhante representa o bico. e a segunda mais brilhante representa o ânus do animal que eles estão pondo lá. Então, é bem fácil de localizar. As constelações indígenas, primeiro, ficam na Via Láctea, o cara já acha de cara a Via Láctea, e são ligadas à nossa fauna, à nossa flora, e você não precisa ter nenhuma imaginação para vê-las no céu. Olha aqui, então, aqui está a região da constelação do Pegasus, está aqui, está aqui o Cisne, aqui fica, não dá para ver muito bem, mas entre a Lagartixa, o Cefeu, Cassiopeia, e aqui nessa região aqui, que fica a constelação da Anta. O interessante é isso, daqui de São Paulo, como é uma constelação muito do Norte, daqui de São Paulo, você não enxerga. E lá, os tembecos, estivem no Maranhão, no Pará, enxergam, no Norte, e eles contam um mito. Os Guarani, que não conhecem essa constelação, eles contam o mesmo mito da constelação, sem poder ver, porque nós estamos muito para o Sul. é muito interessante essas coisas. Então, continuando, depois da Anta, a próxima, depois da Anta, nós temos o Homem Velho, não é? Vai pegar o Homem Velho agora? pera, Rodrigo. Ah, o Colibri e a Anta são constelações de primavera. O próximo que nós vamos ver agora, que é o Homem Velho, é uma constelação de verão. Olha, o céu girando de leste para o oeste, parece que mudou, mas é que nós que estávamos olhando para o Sul, agora estamos olhando para o Norte, né? Olha aqui, aqui vai aparecer, então, isso, pode jogar Homem Velho. Olha só, aqui nós temos as seis Marias, aqui Sírios, a estrela mais brilhante do céu, aqui, Aldebarã, das Íades, e aqui, as Pleiades. Quem quiser, hoje de noite, pode ver essa constelação, ela é visível da cidade, tá? Então, aqui, as Pleiades, é o Penacho do Homem Velho, isso, Penacho, são as Pleiades, as Íades, formam a cara do Homem Velho, o rosto dele, as Íades formam o rosto, aqui é o umbigo dele, as seis Marias, formam o joelho, essa estrela de Órion, formam um pé, Betelgeuse, que é vermelha, vermelha, significa sangue, aparece onde a mulher dele, cortou a perna dele, no joelho, tá? E ele usa uma muleta, para se apoiar. Todas as tribos, Tupi-Guarani, conhecem, essa, essa, constelação do Homem Velho, dá para ver no norte, no sul, em tudo que é lugar, e tem mais uma, todas essas constelações, tem um mito, uma história relativa, por exemplo, do Homem Velho, bom, era um Homem Velho, que se casou, com uma Índia bem mais nova, do que ele, já sabe o que aconteceu, né? A mulher dele, se interessou pelo irmão dele, tá? E para ficar com o cunhado, ele pegou, ela pegou, isópte, cortou a perna dele, aqui no joelho, né? Ele sofreu, 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 e ele era muito bom, aí os deuses ficaram com pena, assim como a história do Filco, da mitologia greco-romana, né? E transformaram ele, numa constelação, só que ele é uma constelação do bem, aqui para o sul, por exemplo, quando ele aparece, ele anuncia o verão, que está chegando o tempo, de fartura, de alimento, e de calor, tá? Lá para o norte, ele tem outro significado, como nós vamos ver daqui a pouco, continuando. E daí, vem a constelação, é, de outono, nós já vimos, o inverno, a primavera, o verão, e, aqui, ó, isso, aí dá para enxergar melhor, e aí vem a de outono, ó, o peixe aqui, ó, tem constelações secundárias, tipo peixe, né? Ou peixe, né? Agora vê se pega o pelincho aí. Olha, o problema do projetor, o que que está acontecendo? O projetor daqui não é compatível com o nosso computador, tá? Olha aí, conseguiu agora, né? Isso que eu ia falar, nós temos todas essas imagens aquarela, foi uma artista que fez para nós, e o nosso objetivo era mostrar, no Kinect, e essas imagens, agora com essa luz, com tudo, perde, é, 99% da, da qualidade, tá? Mas dá para vocês terem uma ideia, tá bom? Mas 90% da qualidade do nosso trabalho, está sendo perdido aqui. Aí outra constelação depois do peixe, tudo na Via Láctea que fica por aqui, ó, continuando. A próxima, Rodrigo. Rodrigo. Ó, sírios que eu falei, peixe está bem pertinho do sírios, e depois que nasceu o peixe, ué, faltou a Ema, faltou o, faltou o servo do Pantanal e o Pelicho. Tem ainda, né? Não terminou, porque nós não chegamos aqui, aqui é o fim, nós estamos dando uma volta toda no céu, tá? Pelincho está aqui, ó. Dá um zoom no Pelincho, olha aqui, ó. Essa, joia, beleza. Essa é uma constelação que se chama Pelincho, e eu falei para vocês que todas elas têm uma história, essa daqui tem uma história particular minha, é o seguinte, eu trabalho com os pajés, e aqui no Paraná tem um pajé que é considerado o pajé dos pajés, ele sabe tudo de céu, de fauna, de flora, tudo, é uma enciclopédia. Aí ele que começou a me ensinar o céu, mas tinha muitas constelações, muitas. Por exemplo, ocidental nos dois hemisférios, tem 88, foi dividido em 88. Só esse pajé, só lá de Foz do Iguaçu, ele me mostrou de onde ele morava, mais de 100 constelações. Aí eu falei para ele, mas pajé, é muita constelação. Ele falou, germano, tudo que tem no céu, tem o seu correspondente na terra. Então qualquer animal, qualquer vegetal, que tenha principalmente animal, na terra, é porque ele tem, antes de tudo, no céu. Aí eu falei, pô, forçou a amizade, né? Aí para brincar com ele, eu tenho um filho, estou falando uma história particular, né? Eu tenho um filho, que meu pai, deu para ele, o nick de pelincho, o apelido de pelincho, pelincho é essa ave aqui. É essa ave. Aí nós estávamos observando. Aí perguntei para ele, por acaso existe a constelação do pelincho? Existe. Onde ele está? Então nós temos que esperar umas duas horas, daquele dia, lógico, daí duas horas apareceu a constelação. Olha, tudo feito por estrela brilhante, você vê o pássaro pelincho igualzinho no céu. Agora se pergunta, para que tem essa constelação? Que utilidade que tem? Aparentemente nenhuma. Mas eles enxergam lá no céu. Aquela que eu falei da ema, da anta, do colibri, do homem velho, tem as suas utilidades específicas. Agora nós vamos ver outra que tem utilidade específica, que está faltando o outono. O pelincho vem um pouquinho antes do outono, aparece o pelincho e depois vem o outono. Vocês vão ver aqui. Manda o... É, Rodrigo. Não está aparecendo. Manda aquele outro. Não, não. Manda aquela arte mesmo. Manda arte, Rodrigo. Manda arte. Olha aí, ó. Isso daqui é o Cervo do Pantanal. Super fácil de encontrar. Por quê? Aqui é a Falsa Cruz, aqui é a Cruzeiro do Sul, e está aqui o Cervo do Pantanal. Uma das mais fáceis de localizar no céu, que aparece no outono. Quando chega o outono, ela fica visível a noite inteira no céu, aqui do sul, para nós. Tá? Bom, agora vou passar para outra parte, pelo seguinte. É muito bonita essa história de constelação. Tá? Mas a pergunta que vocês podem fazer, serve para quê? Então vamos ver para que servem essas constelações. Aqui eu já mostrei para vocês, né? Para o Sul, serve para marcar ponto cardeal e estações do ano. Tá? Muito bem. Aí, dependendo da estação, todo mundo sabe o que tem que fazer. E lá no Norte? Serve para pontos cardeais e estações do ano. Mas como estações do ano, se lá não tem estações do ano? Tem. E diversas. E isso que nós vamos mostrar agora, como um exemplo, um calendário de uma etnia que eu estou estudando, que já estudei, e vou mostrar para vocês como que funciona o calendário de SANA. como que eles regulam a vida deles a partir das constelações que vão descendo. Até aqui nós falamos de constelações que vão subindo. Eles, como vieram do Oceano Pacífico, pegam constelações descendo. Só que aqui eu misturei ciência ocidental com ciência indígena. Porque eu me baseio também em observações medidas, não apenas em relatos. Vocês vão ver o que eu quero dizer. Vamos lá então. Joia. Próximo. Olha aqui, ó. Dessana. Essas constelações estão sepondo. Não estão nascendo. Estão desaparecendo como se fosse no Oceano Pacífico. As Tupi-Guarani estão aparecendo como se fosse no Oceano Atlântico. Estando até para saber de onde que é a etnia, de que lado da América do Sul elas vieram. E quais são as constelações? Tudo isso aqui nós temos. Nós temos um acervo de mais de 100 constelações. O Rodrigo está trabalhando com essas constelações. Nós temos um artista que faz a arte e estamos fazendo esse acervo para todo mundo. então o ano deles começa em agosto. Quando esta constelação que é da Garça que eu mostrei para vocês está sepondo. Quando o Cruzeiro do Sul começa a desaparecer começa o ano lá. E, bom, mas como? Só tem chuva e seca. Como que tem 12 constelações? tem 12 constelações de chuva e tem mais 12 de seca. São 24 estações do ano que eles dividem o céu de acordo com as constelações que estão aparecendo. Nós aqui dividimos em 4. Eles dividem em 24 ou mais até. De acordo. Então eles sabem, por exemplo, se na semana que vem vem aqui uma chuva forte. Só pela constelação que está surgindo. essas coisas que acontecem no rio de desabamento de queda de casa com os índios não acontecem não. Porque só de eles olharem para o céu eles sabem o que vai acontecer aqui na Terra. Em termos de clima de fauna e de flora. Como que funciona isso? Então olha só. Olha aqui. A época calculei astronomicamente depois de reconhecer cada constelação a época que ela desce. Tá? isso, tá? Sabendo qual que é a constelação você calcula quando que ela começa a sumir e quando que ela some totalmente. Daqui as datas, tá? Época. Garça, surucucu, tatu, camarão, jacundá, onça, sete estrelos, geral de pés, cabo de enxó, lontra, formiga de fogo e folha. 13. Tá? Então tem 26. Tá? Achei as constelações e calculei quando que elas desaparecem. agora vamos ver o que que acontece quando essas constelações desaparecem. Olha aqui. Primeiro, aqueles índios que eu mostrei no começo eram os de Tupé, são de Sana, pra quem fez o calendário, eles moram perto de Manaus. Então tudo aqui, ah, o conhecimento tradicional não pode esquecer que é local. Depende do lugar que você está. se você está no Amazonas, por exemplo, aí a linha do Equador passa perto de Manaus e para São Gabriel da Cachoeira. Tá? São mil quilômetros de distância. É a mesma latitude ou mesmo bioma, mesmo tudo. Mas a época de chuva não é a mesma. Então uma planta que floresce em uma determinada época, essa mesma planta em Manaus é diferente do que em São Gabriel da Cachoeira. então cada índio tem o seu referencial baseado aonde ele mora. Tá? Então, por exemplo, pra Tupé que fica perto de Manaus, nós temos a precipitação, olha aqui, isso medido, medir pra ver se bate com o que eles falam. Tem a precipitação, tem a temperatura, aqui eu fiz em escala pra ficar bem visível a curva, mas temperatura não varia nada. A precipitação varia muito. E o que varia bastante também é a cota, o nível do Rio Negro. Olha aqui, mas é tipo um senoide. Isso daqui, observação desde 1902 no porto de Manaus. E esses outros é observação do Inmetro desde 80 anos atrás. Quer dizer, na média dá pra ter uma confiança, tá? E aqui eu coloquei a época que cada dessa constelação está sepondo. Tá? Então, próximo. Olha só. E aqui eu fiz, né? Aqui eu fiz. Olha, por exemplo, em março a temperatura é máxima. É, a precipitação, tá? E a temperatura não é máxima, não. Em setembro a temperatura é máxima. Mas eu falei, olha uma coisa que eu falei pra vocês, que em março em setembro o céu estava pino em Manaus. Aí você me perguntar, por que que em setembro a temperatura é máxima e em março não é se o sol estava pino? Por quê? Por quê quê? Porque em setembro não tem chuva, quer dizer, é seco e em março o céu está todo nublado com bastante chuva, a temperatura fica mais amena. Quer dizer, que não é só o movimento da terra em torno do sol, depende da precipitação e lá quem manda é a precipitação. Em setembro praticamente você não aguenta de calor porque o sol está pino e em março a temperatura está subindo, está bem amena. Então você vai analisando esses gráficos e vai compreendendo as coisas que passam. Continuando. Aí, então vamos falar da primeira constelação dele, só vou falar dessa e mais outra porque se há um tempo não dá, que é a garça. Quando é o início do ano. como que eles vão viver lá? Eu pus só um resumo aqui. Quando eles veem a constelação da garça caindo, o que que acontece lá na comunidade indígena de Tupé? Vamos lá. Olha aqui, a garça nós vimos fica perto da Cruzeiro do Sul. Tem etnias que falam que fica perto da Virgem da Cabeleira de Berenice. Mas nós vimos que a garça para Osdeçana é a Cruzeiro do Sul. Ela se esconde de 25 a 3 de setembro. A época de chuva é na última semana de agosto até a primeira semana de setembro. Quer dizer, que o evento acontece durante o caso da constelação ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Tá? Tá certo? Mas aquilo marca o evento. Olha, o que que acontece? A precipitação é abaixo da média, perto do mínimo e subindo a chuva. A temperatura é acima da média, perto do máximo e subindo. Olha, em março, né? É a alta temperatura. E a cota do Rio Negro? Está na média e está secando, na vazante, tá? E olha, a fenologia. Aí, em função da chuva, do clima e da cota do Rio Negro, você tem como consequência muitas coisas. primeira coisa, eles vivem principalmente de planta, de frutos e de peixe, tá? Mas se tira tudo aqui. A fenologia, é início do período de maior floração do açaí na aldeia, é início do período de maior intensidade de maturação dos frutos do caju, é o início de anos para de sana e as saúvas da noite voam depois que chove. Eles comem saúva. Então, é importante saber disso, tá? É o aniversário quando a cobra que levou eles para lá chegou em São Gabriel da Cachoeira na Cachoeira de Panoré. É da mitologia deles, aí não dá para saber se é verdade ou não, né? Porque é mito e tem que respeitar, não tem como confirmar e nem nos interessa isso. Mas essa parte daqui é tudo científica. Você pode pegar por medidas e por relato dos índios, tá? Só para terminar então, a segunda segunda constelação é, Rodrigo, a Surucucu. Olha aqui. Aqui é escorpião e aqui é sagitário. Quando essa constelação está desaparecendo, o que que acontece lá em Manaus? Tá? Vamos lá ver. Então, baseado naqueles dados, né? Próximo. Olha aqui. A Surucucu fica em escorpião e sagitário. Ela desaparece no leste de 13 de outubro a 11 de dezembro, tá? Então, a época da chuva é a segunda quinzena de outubro até o final da primeira quinzena de dezembro. Vê que passa aqui é dentro e aqui passa um pouquinho, tá? A enchente, como é uma constelação muito grande, tem a cabeça, a cauda, o corpo e os ovos da jararaca. Ah, aqui é um problema. Aí, eles falavam jararaca. E aí, nós falamos, mas escuta, jararaca não põe ovos. Tá? Olha como tem que cuidar, né? Porque a gente está falando de meio ambiente aqui. Como eu vou falar para uma criança que aquela é a constelação da jararaca, se qualquer criança do ensino fundamental sabe que jararaca não põe ovos. Aí, quem que falou que era jararaca? Há um pesquisador, uma pesquisadora que esteve aqui e falou para nós que era jararaca e todo mundo escreve que era jararaca. Aí, nós levamos duas fotos para os índios, para diversas etnias, uma jararaca e uma surucucu. E perguntava, que cobra que é essa? Ele é surucucu. Então, nós mudamos o nome da jararaca. Tanto que mudamos que aqui, até eu mesmo me confundo. Eu chamo de jararaca enquanto é surucucu porque todo mundo chama de jararaca. Tá? Aí, a chuva é abaixo da média subindo até atingir a média. A temperatura, ó, é setembro, né? Peraí setembro, acima da média, já está descendo, né? Até atingir a média. A quarta do Rio Negro é abaixo da média vazando até ficar bem seco e depois começa a chover de novo e começa a encher. Tá? Mas isso é científico, tá? A fenologia é término do período de maior intensidade de maturação dos frutos do açaí, início do período de maior intensidade de maturação dos frutos de castanha do Brasil, do Pará, né? Final do período de maior intensidade de florescimento do caju, dá muito caju em setembro, né? Início do período de maior intensidade de florescimento do Buriti, início do período de maior intensidade de maturação dos frutos do Buriti, não tem muita pesca e tem muito surto de malária nesse período. Assim fica fácil de regular a vida e é assim que eles fizeram o tempo todo, tá? E é esse trabalho que nós fazemos em praticamente todas as aldeias do Brasil, transformamos essas informações em cartilha bilíngue e passamos para eles usarem nas escolas deles, com a ajuda deles, lógico. Então era isso que eu queria falar, estou disposto a perguntas, muito obrigado para vocês. Obrigado. Obrigado, professor. A gente tem um tempinho para fazer algumas perguntas. Alguém tem? Oi, essas modificações no Solarium das Artes e do Kinect, ela foi jogada para o código oficial do Solarium, é um plugin? Como que é? Quem vai responder é o Rodrigo que é o desenvolvedor de toda essa... Eu criei um pacote de plugins diferentes, mas uma cultura do céu diferente para o Stellarium. Então isso é possível, esse nível de customização é possível dentro do software. Na verdade, a única coisa de complicado que tem ali é a arte. A arte foi uma artista que realizou, daí a gente só adaptou isso dentro do Stellarium. Mais alguma pergunta? Boa tarde. Existe algum tipo de trabalho sendo feito com os índios da Reserva Aimeria-Troari? Eu moro lá perto. Acontece o seguinte, que eu fui meio com o objetivo já de pegar do Alto Rio Negro. Mas a minha pesquisa está indo tão bem que eu vou fazer o trabalho com eles porque eles ficam bem pertinho de Manaus. E é bem interessante estudar. Não tem. Não tem ainda, mas eu pretendo fazer. Mas vale a pena. É boa ideia. Vou fazer uma pergunta para ele que é sobre o desenvolvimento do plugin. Rodrigo, para você. O desenvolvimento desse plugin para conectar com o Kinect, você usou a plataforma Ascom? Não. A plataforma Ascom é só para telescópios, para utilizar o Stellarium como telescópios. Na verdade, eu usei o QT, que é a linguagem na qual o Stellarium foi escrito. Ah, tá. Eu pensei que se tivesse usado a plataforma Ascom, usado o Kinect como se fosse um telescópio mesmo, para o Go2 dele. Para o Kinect, na verdade, eu utilizei o Fast, o Fast lá, né? Tá. Obrigado. Obrigado. Existe esse trabalho de etnoastronomia, pelo que parece, assim, ele é mais desenvolvido com as comunidades indígenas, certo? Só que existe o outro caminho, o caminho inverso também, de trazer essa etnoastronomia para dentro do universo acadêmico já sacralizado, enfim, da astronomia corrente ocidental, como a gente conhece. Sim. inclusive na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em 2009, o colégio Arco de Cezano daqui de São Paulo nos convidou para passar uma semana com eles, para passar esses conhecimentos, porque eles estão trabalhando com os alunos dele com astronomia indígena baseada nas nossas pesquisas. Mas, uma coisa que você levantou que é bem interessante, o nosso primeiro objetivo era levar, é resgatar com os mais velhos o conhecimento da comunidade, escrever em bilingue e repassar para a comunidade. E nós pensávamos somente nas comunidades indígenas. Mas aí o interesse foi tão grande, inclusive do MEC, tem naquela espessena que tem que ter conhecimento de cultura indígena. Tem, mas não tem publicação como que o professor vai achar. Então, e a aceitação que a gente tem também, inclusive, das escolas. Então, nós estamos fazendo bilingue e nós queremos, por exemplo, e por que eu coloquei aquele negócio de cota? Você vê que está meio ocidentalizada. De tal maneira, quando você for em uma aldeia, você repassar o conhecimento indígena deles para eles e ao mesmo tempo passar o conhecimento ocidental, que nada impede que um índio seja doutor em astronomia. Aí ele tem que conhecer o nosso jargão. Você está vendo um índio pós-doutor em astronomia, está entendendo? E ao mesmo tempo, nós queremos que o branco, ou branco não, ou não índio, conheça essa cultura para poder observar o céu, está entendendo? E sentar um calendário escrito, só de fazer aquela contemplação e entender como que aquilo, sem tecnologia, sem nada, ajudou esses povos a viver em milhares de anos e bem. Está entendendo? Então, nós queremos, nós estamos usando cartilhas lá para o Amazonas, mas só que o nosso objetivo agora não é só para passar para os índios, é para passar para os índios e passar para os não índios, usando tanto o conhecimento indígena como ocidental dentro dessa cartilha, para um aprender do outro e outro aprender de um e poder ter esse intercâmbio de conhecimentos dos pequenininhos, tá? Foi boa pergunta. Para a gente manter aqui o nosso tempo, tentar reacertar ele, a gente vai encerrar agora, agradecer de novo ao professor Germano e ao Rodrigo pela vinda aqui e aí quem quiser perguntar mais para ele, pode conversar ali com ele e vai ficar aqui do lado. Então, obrigado novamente, professor, pela presença. A próxima agora vai ser com a Duília. que já está aqui, nós vamos aprontar a coisa dela, vai ser sobre o telescópio espacial Hubble, as descobertas dele, as imagens, tudo isso, tá? Vamos dar daqui a pouquinho.